Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um 24 Horas de Oficina aqui. E se você gosta deste programa, você vai correr agora aqui para o botãozinho para você se inscrever no canal. Aproveita que você se inscreveu e já dá aquele like para fortalecer aqui a família Autosuper. E hoje, até que enfim, teremos aqui conteúdo aqui no meio do 24 Horas do Opala. Sim, o Opala está precisando de uma suspensão nova há muito tempo. O Lucas reclama muito, né? Bastante aí, galera. Beleza? Tranquilo? E para a gente resolver o problema de suspensão, quem a gente chama? Surface. E aí, Rodrigão, beleza? Está de boa? Boa. Seguinte, você já estava sabendo do BO aqui, né? Que estava rolando aqui no Opala, né? Você viu? Faz aí, Lucas, para a galera ver. Filma daqui, sério. Isso aqui, ó. Cara, o carro mexe inteiro. Por mais que seja quatro cilindros, às vezes ele é... Oh, eu estou brincando. Eu juro que hoje é uma brincadeira de quatro cilindros. Mas o cara na curva não dá, o carro vai tudo assim. O Opala nasceu mole, né? Sim. É, né? Nasceu mole. Nasceu mole. Pô, sacanagem, velho. Mas vamos mudar isso aí. É para peseiro isso aqui. Isso é para peseiro. Dá para mudar isso aí, velho? Dá. Rodrigão, o que você preparou para esse carro aqui? A gente preparou os amortecedores e preparamos as molas também. Bom, então vamos lá. Os amortecedores... Ele vai baixar o carro? A gente falta... É, o gordo pediu para a gente baixar só um pouquinho, não era muita coisa. O gordo? É. O cara, você tem que falar comigo, cara. Com a suspensão, fala comigo, cara. Tem que ser baixo e duro, velho. Pois é, eu falei para socar o carro no chão também. O gordo vê que é acessório. Bom, você acha que vai baixar quanto ali? Boa, gordo. Ele pediu para baixar uns 2 centímetros, 3 centímetros no máximo. Tá bom. Beleza, tá tranquilo. A gente vai trabalhar agora dentro do carro para baixar mais. Sim. Você sabe, né? Em 2 horas ele dentro do carro, a suspensão já dá uma sentada. Rodrigo, fala para a galera qual é a diferença do que é o trabalho em mola, o que ela vai fazer aqui e o que é o trabalho de amorcedor que vai fazer aqui no carro. Então, o amorcedor a gente fez com uma carga um pouco mais elevada, não muito mais, porque o carro também não comporta um amorcedor tão duro. Sim. Senão ele clica muito a traseira e vai distracionar. Perigoso. É perigoso. Bom, vai ter violência nesse vídeo aqui. E as molas, a gente achou as molas originais e retrabalhamos elas para chegar na altura ideal ali. Top. Legal. Fiquei sabendo que é um trabalhinho, né, Opala? Não é igual o Celta, né? Esse dá trabalho. Esse dá trabalho. Então, bora lá. Vamos nessa aqui, meu. Trabalho é bom. Faz bem. Bora. Cara, por que eu não sei com os seus bonés, velho? Eu estou com a história de boné, velho. Eu vou sentar sem, ó. Esqueci, esqueci, meu. O cabelo é esse emberto, né? Caraca, você esqueceu? Pô, não tem nenhuma para emprestar para ele, velho. Agora ela vira para lá, rápido. Olha para o outro lado. Rápido. Olha aqui, olha que cena linda. Ó, ó. Caramba, propaga. Que oferecimento moral, velho. O problema do vazamento de óleo na tampa, né? De válvula. Não conseguiu, né? A cola não resolveu. Ainda não. É. Vamos pôr reboco logo aí. Bom, tem um minizinho aqui de um amigo nosso também para fazer a manutenção aqui. Vai trocar a bomba de alta. Já está até fazendo. Não rolou quase que eu dou uma chifrada aqui, irmão. Baratinha. É, baratinha a bomba de alta, viu? Quase nada. Seguinte, vamos deixar o Rodrigão trabalhar aqui porque, meu, é muito trampo. Não dá para a gente ficar, né? Sorte de enrolar. Não pode. Ele já explicou que não pode. Olha isso aqui. O que que acontece se você socar lá no chão, Opala? Não, dá para socar. Mas o problema é pivô, o embuchamento que estoura mais rápido. Aí tem que fazer embuchamento de PU. Tem que trocar todos os pivôs do carro. É só isso? Só isso. Não, mas vai pegar, não vai também? Vai. Esse é o problema, né? Não, e quando descansar? O carro tem uma distância entre eixo um pouco longa, né? E a traseira é muito longa. Então, qualquer valeta vai raspar a traseira. E pega o quadro de suspensão no chão também. Raspar, não faz parte. Olha isso aqui, ó. Sério, olha o que que está isso aqui, ó. E andar muito baixo, o quadro de suspensão, qualquer boca de lobo um pouquinho mais elevado, bate e aí enverga todo o carro. Então, é o carro do seu Zé, a gente não pode acabar carro do seu Zé. É um carro bem conservado, a gente optou em não fazer estrupando o chão. Exatamente, vamos só fazer as formigas se abaixarem um pouco. Brincadeira. Bora lá. Rodrigão, como é que está o rolamento aí? Precisa ajustar ele, ó. Tem ajuste? Dá, dá para ajustar. Esse dá para ajustar? Então, não é tipo trocar, né? Não, é igual a traseira de Gol, né? Ele é um rolamento cônico atrás e um na frente. Aí tem uma porca que você vai ajustando conforme ele vai se desgastando. Se não está roncando, está bom. Roncando, acho que não, mas está bem, dá uma folguinha aí, né? Isso é normal de Opala, de rolamento cônico, né? Eu nem sabia, acredita que dava para ajustar isso aí. Dava para ajustar. O quanto que eu manjo de suspensão de Opala, Zé? Parece fácil, né, Tomil? E aí, o que está acontecendo aí? Que não está... A porquinha? A porca do morcelor está travada. Está emperrada. Vou ajudar. Aí o procedimento mais saudável é... Força bruta. Força bruta. Agressão nele. Fazer um carinho. Vai sair a mola de que lado? Esquerda. Vai esquerdo... Meu esquerdo ou seu esquerdo? Oi? Meu esquerdo ou seu esquerdo? É... Esse aqui, né? Tá bom. Dá uma bonadinha aí. E aí, saiu na porrada o parafuso? Saiu. Mas aqui não teria que puxar para baixo para você liberar a mola? Não, então aí agora vai soltar e vai soltar o pivô, aí a bandeja vai... Aí ela cai. É, aí ele vai ter que levantar o carro. Aí a mola vai espirrar em você. Logo. A gente quase perdeu a vida com um corcel. Uma mola voadora? Corcel 1. Você tá com medo, Thuy? Não. Não sei porque eu tenho vontade de tomar uma certa distância. Tá com medo? Não, é o ângulo. O ângulo de visão aqui é mais... Funciona melhor. Funciona melhor para filmagem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já passou a hora de dar ruim. Você acha que o Tomil tá ali por quê? Os caras estão todos corrigidos. Já foi mais homem, hein? É só uma mola, pô. Não dá para matar não, só leva para o hospital. Sim, é bom. Deu todo. Olha o tamanho de uma gulha. Você olha no lugar, é desse tamanho. Mano, é um chapolim. É o mesmo tamanho. O que muda é a tensão. É. E aí, pausa para o salgado? Você que sabe. Quer baixar o carro mesmo? Aqui vai ficar a mesma altura. Tem que baixar um pouquinho. Tem a lixadeira com disco de corte? Cortar um elo. É o suficiente. Eu gosto desse bagulho, raiz. A opala não tem muito o que fazer. Se trabalhar mais a mola, bate elo com elo. Não queria falar, mas o Thiago da Displatec veio aqui só para fiscalizar se estava tudo certo na montagem. Se a montagem está certinha. Porque depois, sabe o que acontece? O mecânico monta tudo errado e vai falar que o problema está na embreagem. É, empurro vira. Empurro vira, né? Essa é clássica. Podia virar mesmo, empurro vira. Você viu o que os dois vão fazer ali, né? Já está com disco de corte na mão. Já estamos com disco de corte? Vamos lá então. Vamos lá. Eles vão cortar. Sério? Já estamos com disco de corte na mão? Caracas! Aqui é a super raiz. Galera, por que que pode... Assim, vai ter nego que vai descer pedrada. Vamos falar. Por que que nesse caso aqui a gente pode cortar a mola? Ah, nesse caso aqui a gente pode cortar a mola para tirar um pouco da tensão dela, né? Vai tirar, vai diminuir a tensão. Porque a mola, para calcular o peso que ela aguenta, você tem que pegar o diâmetro do arame, o diâmetro externo, o diâmetro interno da mola. E quantos fios de elo tem vivo? Entendi. Então a gente começa a contar daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então tem dez elos vivos. Rodrigão, seguinte, e outro detalhe, isso aqui pode cortar porque ela não muda absolutamente nada, não encaixa aqui na parte superior. Não vai mudar nada. Então assim, tem gente que fala, não, corta. Mas a mola ela tem que continuar encaixada ainda da forma original lá. Então se você cortar, tem mola que ela tem um acabamento diferente aqui em cima, é menor. Então você não pode lá cortar e simplesmente jogar lá, tá? Essas molas que você conseguiu, pessoal, daquela Atlas Tindra lá, os caras do elevador, que é exatamente igual que tem no fosso do elevador do tamanho desse negócio. Tá vendo? Esse lado aqui, ó, você já não poderia fazer a mesma coisa, tá vendo? Porque a mola, ela é diferente aqui. Certo? Então nesse aqui a gente vai cortar para crescer. É, na parte superior pode cortar de boa que não tem problema algum. Claro, você não sabia. E não tem risco de escapar também, porque o alojamento dela é bem complexo. Aqui, ó, dá para ver que o alojamento é tão grande que a mola aqui ela saiu limpa, ó. Olha aqui, desse lado aqui ela suja, né, então praticamente é só ficar daqui aparecendo, né. O resto isso aqui fica dentro do alojamento, então tá limpinho ainda, de tão escondido que fica lá. É isso que vamos fazer agora? Vamos cortar? Sim. Vamos cortar. É sério mesmo? É? Sim. É sério? Sim. Estava brincando, eu já sabia que isso ia acontecer. Mentira. É pra moral. Agora eu quero um desafio de quem sobe mais rápido na torre. Não, o desafio é subir na torre. O desafio é tentar tirar um pedacinho de presunto, desculpa. Agora deixa eu pegar ali pelo lado que cortou, só para ver se está tudo beleza. Pode pegar, tá frio. Tá frio. Tá frio, né. É o seguinte, ó. Vou subir lá só para mostrar que é verdade que dá para subir naquele lugar. Você tem coragem, Tomil? Subir lá? Não tem. Então vamos subir, vai. Tem que subir um de cada lado para equilibrar, senão tomba. É sério. Pô, eu nem sei como é que os doidos sobem aqui, porque daí quando chega aqui em cima, não sei. Tinha um cara ontem que estava roubando, ele colocava uma escada do lado e subia pela escada. É sério, velho? É. Nossa, o bagulho. Eu lembro ainda, velho. É isso. Ô, Lucas. O Bernal? Você está pronto para assumir sozinho a empresa? Ó, eu vou subir lá. O bagulho. Quase duas mãos. Se liga, olha como que o bagulho é. Quase duas mãos. Pô, acima o bagulho aqui. Peraí, peraí. Vai quebrar a bacia. Não, não, não tem coragem. Quem quer o que é aqui? Vai quebrar a bacia. Pô, deu até uma caimbra aqui agora. Acima o bagulho aqui. Deu até uma caimbra aqui, olha isso, bagulho balança. Tinha uma bola? Bagulho balança. Vai, cara. Ah, vai, cara. 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 Não sei, não. Peraí, vou ser peidosa se eu não subir. Não, você chegou até o último e não subiu. Não, velho, é que aqui não tem onde segurar, né? Segurar pra cá e depois pra descer. E a coragem. Só cuidar. Aí a gente joga um travesseiro aí pra esse... E aí, velho, tem... Isso é essa buzina que não sobe aí. Vai dar uma coisa errada. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Eu tô fazendo uns stories aqui, mas eu não faço isso aqui. Aí eu não faço. Faz outro tato. Ai, cara. Faz outro tato. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. De novo, dois sustos. Porra. Como é que eu faço isso aqui? Tinta pra couro. Então tá faltando pra cavadinho. Couro cabeludo? Couro cabeludo. Tintinha pra couro. Então, gente, eu tô precisando de um boleto. Pra pinça de freio. Pra pinça de freio preto também. Será que o Lucas gosta de pintar as goelas? Não. Pra pinça de freio vermelho. Para plástico preto. Pro gordo isso aqui. Eu pensei no gordo do Fiesta RIS. É verdade. Pra pintura da tampa de motor do EVO. Tá escrito aqui, ó. Pintura, tampa, motor EVO. É de madeira essa tampa? Ele cobre qualquer superfície. É, minha p*** é de madeira. Isso daqui é pra restaurar o preto original. Ah, é? Isso daqui é um clear coat. Isso aqui é um verniz que aguenta a temperatura. Isso aqui a gente nunca vai usar, mas um dia a gente pode precisar. Pô, esse é pra isso. É, pra isso mesmo. Por que eu trouxe dois desse? Isso aqui eu não sei pra que serve. Talvez um dia você fosse pintar alguma coisa dessa. Fala um negócio. Contrata o cara que me deu todas essas fitas pro Lucas. O cara é bom, viu? Pior que não, ninguém vendeu. Ele só foi lá e pegou mesmo. Não, sério. Pera, aqui ó. Olha só, microfibra aqui agora. Agora é uma fitação de microfibra. Só que ó, vou falar. Eu aposto com vocês, amanhã não tem uma limpa aqui. É verdade. Ó, queria agradecer. Amanhã não tem uma limpa. A galera ali da Sodimac, principalmente o nosso inscrito. O nome dele é Wellington, não sei o nome dele. Perdão velho, esqueci. Eu esqueço toda vez o nome dele. Mas foi ele que conseguiu um desconto violento. 40%. 40%, velho. É verdade. Então obrigado, irmão. Valeu mesmo de coração. Tá? Galera, desculpa interromper o vídeo aqui. Mas eu queria falar uma coisa muito importante. Pra quem chegou de paraquedas aqui e não lembra ou não viu esse vídeo, clica aqui ó. Você vai clicar aqui e você vai ver o vídeo que o tiozão deu um tapa no carburador. Um tapa não, ele restaurou o carburador do Opala. Ficou zero. Novinho. Então clica aqui e dá uma olhada nesse vídeo agora. Ó, os malucos aqui estão trabalhando a milhão. Já montou o Tomil? Dianteira? Eu não sei nada. Caramba, Rodrigão. Sozinho. Aí, pau nessa. Pau. Caramba. Aqui é sem massagem. Ô, louco. Caralho, sem massagem mesmo. Ó, já tá. Já tá montado mesmo. Eu achei que era caô dos caras, velho. Já tá montado os dois lados. O disco é igual, sabia? Quase, praticamente. É o mesmo sistema que vem. O disco vem junto com isso aí, ó. Você viu? É igualzinho do Tivete, velho. Muito parecido, óbvio. O Tivete menor. Tive a versão maior do Tivete. Nossa. Esse carro é triste o freio, velho. É. A gente não tem solução de freio, velho. Pessoal, né? No Brasil... Aqui é pra carro antigo. Até pros mais novos, até você encontra alguma coisa. Mas pra esses, não. Infelizmente. Sabe o que a gente não tem, galera? Uma coisa que a gente queria muito ter. E vamos ter ainda no assunto. Eu prometo. Uma bancada. Uma bancada com solda. Uns negócinhos. Pra você cortar e fazer um cavalete do jeito que você quer, cara. Todo mundo lá. Beleza. Pô, você vai lá no desmanche e consegue umas pinças lá. Hilux. Legal. Um monte de pinça Hilux. São quatro pistões e tal. Freia pra caramba. Como que eu boto uma pinça Hilux aqui no Opala? Não tem como botar. Teria que fazer um cavalete aqui. Prende a pinça na manga de eixo aqui. Enfim, no resto do carro. A gente não tem isso hoje, tá ligado? Não tem. Auto Super vai fazer? Vamos fazer, cara. Deus quiser. Se a gente quiser ter vida, cara. Independência é o que a gente tem que ter, velho. É verdade. Se não se liga pra aquele cara que faz a mesma coisa há 40 anos e infelizmente o cara não tá nem aí. É, não. Se liga pra ele, não dá. E dá, gente. Exato. Bom, chegamos aqui no dilema agora das molas traseiras, né? Bom, o que que o Rodrigão explicou? A gente olhando aqui as duas molas. A original e a que ele trouxe. Tá? O que acontece? A gente já cortou a traseira. Aí se a gente corta ou não. Então, como na dianteira a gente cortou, se a gente não cortar na traseira vai dar aquele efeito de opala, né? Que ele fica com a traseira mais levantada. Na minha opinião, eu acho que corta. Eu acho que a gente alinha o carro e pronto, acabou. Eu, assim, de verdade, não sinto confortável muito com a traseira. É, a traseira muito alta no Opala em curva é um perigo, né? É perigoso, né? Então vamos manter igual na frente. Vamos tirar mais um elinho e vai ficar maravilha lá. Bora lá. Ó, vou falar só um negócio, ó. Dois bunda mole aqui. Eles trocaram a suspensão num segundo, traseira lá. Certo? Colocaram as molas, tiraram o amortecedor. Eu queria mostrar. O amortecedor não deu nem tempo. Eu vou tentar ver ali, tá? Vocês param com isso, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, os caras agora ficam lá. Agora eles trocam o negócio em dois segundos. Certo? Aí depois vão falar, não, ó. Cadê o amortecedor da Surface? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Coisa linda, hein? Obra de arte, hein? Caramba. Saíram os cofapzinhos originais lá. E entraram os Surface preparados aqui com um pouquinho mais de carga. Porque o carro agora vai fazer curva. Quem sabe aí eu vou printar num track day de antigos. Volta rápida lá, Interlagos de antigo agora. Tô meio. Bom, aqui eles estão fazendo exatamente aquilo que a gente falou. Lembra que pegou a roda lá, ela tava com uma folga? Como é que funciona aqui, Rodrigão? Aqui tem a copilha e a porca. E aqui tem o arruela e o rolamento aqui atrás. A gente deu mais ou menos, o quê? Quase um terço de volta. Pra dar um ajuste mais fino. Ela não pode ficar nem travando e nem muito solto. No caso ela tava solta, né? Tava solta. Porque já deu desgaste no rolamento. Sim. Mas se não tá roncando, não há necessidade da substituição da peça. Entendi. Não, não tava roncando. Então aí você só girou agora, viu que não tá pegando nada, tá beleza. Tá livre, né? Já era. Já não tem mais folga. Caraca. Olha que aula que tivemos aqui hoje, hein? Então o cara aqui ia falar, meu, tem que trocar o rolamento, o cubo. Aí o cubo aqui desse carro vem junto com o disco, é um rolo do caramba e tal. Tá tranquilo, irmão. Respira fundo. Assiste essa aulinha aqui que o Rodrigão deu. Bom, galera, chegou aquele grande momento, hein, Rodrigão? A satisfação aqui é agora, hein? Vai lá, japonês. Ó, alto já tá baixo ali, ó. Putz, é verdade, ali tá baixo, hein? Será que a gente vai ter que adequar a dianteira? Pra cada elo da traseira é dois da dianteira? Não, já tá certo. Já tá certo, cara, é nóis. Caramba, olha só que show que ficou esse carro. Se liga. Olha quem tá chegando ali, ó. Olha só. Caramba, Fabinho. Você só veio porque ia rebaixar o Opala, né? É, mano. Eu falei, não, é preciso estar presente pra ver se o Opala é rebaixado aí, ralando o motor no chão. Caramba, da hora, irmão. Pô, feliz, cara, que você veio. Pô, legal, obrigado pelo convite. Ó, vai gravar hoje com a gente lista 10 aqui e vai já aproveitar que tá aqui, tem live e vai falar na live lá também. Demorou, tô dentro. É nóis, é nóis. Põe suas paradas lá. Fica bom. Tem um sofazinho lá. Beleza, valeu. Ixi, olha lá. Olha o trampo pra tirar o carro aí. Agora tá ficando louco, hein, Tomil. Agora ficou um carro de respeito, hein? Olha só. Ficou legal. Caracas. Dá aquela mexidinha, né? Mas, ó, já deu pra ter... Vai, Tomil, liga aí o poçante. Vamos tirar essas coisas aqui do caminho. Cara como ele... Asünü agora é rachador, hein? Legal, hein! Caracas! Olhe o meu chão, aí ó seu japonês, comedor de pastel da liga, do cacete! Ó, você é outro carro, hein, cara? Nossa, é outro comportamento Com certeza Dá pra jogar basquete É, a traseira era treta Agora sim Impressionante Agora sim Já não torqueou, né Dá aquela torqueada pra gente colocar as calotinhas Só pra dar aquele charme final Que essa roda, eu acho Tem gente que anda assim porque tem medo de perder as calotinhas Mas cara, as calotinhas dão um charme Ficou na medida, acertamos Ainda bem que a gente cortou aquele elinho O Gordo ia ferrar a nossa vida Gordo, você tá proibido de falar com a Surface Irmão Vou pra cá de opalão hoje Ô louco Rodrigão Kitzinho desse aqui O cara que tiver um opalão lá quer montar no carro dele Quanto custa lá com a Surface? Hoje, de nova São R$7,50 É, pela quantidade de material que vai na mola Com mole e amortecedor vai gastar aí R$1.250 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 no fitzinho? Ô irmão Amor, você só não tem um Opala com uma suspensão top Porque você não quer R$1.250 é nada É barato, velho Suspensão e amortecedor Porra, mole e amortecedor Muda tudo com mole e amortecedor Bom, se você ligar ainda Se você ainda ligar lá e falar que é o Super e dá um chorinho Ainda o Rodrigão vai fazer um esquema bom lá pra você Caramba Caramba Ó, o cara consegue fechar a perna já Não, o sapato já furou O cara vem aqui e o cara só senta assim É Não, mas liga lá Troca uma ideia com o Rodrigão lá Que, meu Ele vai fazer um esquema da hora pra você Olha, ô Tomil É, olha esse carro Meu Deus Caraca, velho Bonito, bem bonito Bem bonito Bonito Bem bonito É, ficou de época Muito bonito Olha, o Theo que ia pirar, hein Olha aquele lixo A altura dele ficou de época O pessoal fazia na época, né Você falou que iria baixar Ficou perfeito, velho Não, mas a gente cortou um elo Ah, se cortaram mais? Cortamos, não Cortamos um elo Cortamos um elo Do jeito que estava não ia baixar muito, não Essa altura está perfeita, velho Com os pneuzinhos radiais aqui Bom, então agora bora que a gente vai lá pro Giba Colocar o escape 4 em 2 no carro Não é o 6 em 2 Faz a sua piadinha aí que você quer É, pode completar Ah, não, você já completou É só 4 em 2 Desculpa aí, velho Falou mal, mas beleza Faltou 3 segundos Faltou 3 segundos Valeu, irmão É nóis, velho Tamo junto Valeu Bora lá Bora Bom, galera Cheguei aqui no Giba Bom, Giba Isso daqui pra você Eu estava conversando com o Giba Ele falou Já fiz isso aqui Já fiz esses escapes aqui do zero Quantas vezes? Umas 100 vezes pra mais Isso aí era a nossa diversão Põe na década de 70, 80 Fizemos muito Opala Dois, Maverick Esse aqui é o Opala do meu pai, Giba Ah, é? Tem um carinho especial Ele comprou esse carro com 5 mil km na época E tem guardado há muito tempo A gente pintou ele inteiro E ele tá com escapamento aqui Você viu, né? Que coisa horrorosa, né? Aquela bolga aqui Olha isso Ah, olha que coisa linda Meu Deus do céu Olha só que coisa Bem horrorosa O que foi isso aí? O velhinho? Não Assim, ó Na verdade o que acontece Na época era moda Nos anos 90 e alguma coisa Lembra? Na época do Tune e tal Virou moda isso aí Aí eu fui lá E dei um desses pro meu pai Ele ficou felizão na época Show do caramba Hoje a gente fala Hum, que coisa horrorosa, né? Vamos pôr o original Que é mais legal Aí eu trouxe um kit aqui 4 em 2 Tá? Com coletor Daí ele vem sem suportes Vem sem nada, né? Galera, uma dica importante Pra vocês, tá? Não comprem esse kit pronto, tá? Cara, é pouca diferença a mais Você faz isso daqui aqui no Jiba Que vai ficar muito melhor, tá? Já tô dando a dica A gente fez errado Devia ter perguntado pro Jiba Antes de comprar Mas eu comprei isso aqui Tá guardado há um tempão Lá na Auto Super Foi muito antes do Jiba Começar a trabalhar aqui com a gente Mas se eu soubesse É que agora não dá mais pra devolver, Jiba Senão eu devolvi isso aqui Mas assim Eles fazem isso aqui do zero Vai ficar muito melhor E se eu tivesse a oportunidade Se você tiver um pouquinho de dinheiro a mais Vale a pena também você fazer de inox Pra ficar aquele trabalho Tá bonito, né? De inox, né? Fica lindo, né? Maravilhoso Então isso aqui é dois dias de trabalho aí, Jiba Mais ou menos? É Um dia, né? Um dia Deixa hoje e amanhã Amanhã já pega Então bora lá, galera Deixar o pessoal trabalhar Já tá tudo aqui, ó Tive que trazer Uma parte no porta-malas E a outra parte Aqui, ó Aí eu tô nos dois canos maiores Bora lá Bom, galera Tô indo lá buscar o Opala No Jiba Que ficou pronto Queria saber uma coisa de vocês Bom, fizemos suspensão Já fizemos uma revisão Fizemos suspensão Fizemos escapamento Qual a próxima modificação Que a gente tem que fazer no Opala? A gente para por aqui Ou ele merece mais um carinho? Então escreva aí nos comentários Que eu quero saber O que a gente tem que fazer Daqui pra frente agora Bom, galera Estamos de volta no Jiba Vim buscar aqui O meu F-Type Não, não é verdade Eu queria ter um F-Type Quem não queria ter um F-Type? E ainda mais o Pistap Sendo feito aqui no Jiba Né? Mas aí eu peguei E vim buscar a Macan Não é mentira Isso aí não é a Macan Esse daqui Eu até poderia falar Que tá perto Do meu bolso Mas não tá Não é porque é carro antigo Que é barato Esses carros valorizaram muito Né? Então Eu vim buscar o Opala Mesmo do seu Zé Fala Jiba Tudo bom? Como é que tá? Tranquilo? Beleza? Tudo bom? Legal Ô Eu já dei uma sapiada aqui Jiba Me engoitei Cheguei aqui na hora do almoço O Jiba tava almoçando E tal Aí eu falei Meu Vou lá dar uma olhada Ficou lindo hein Você pintou aqui de preto E a gente já falaram Que na época eles deixavam Essa ponteira preta Né? E daí adaptou o resto Mostra aí pra Jiba O que foi feito Aqui a gente deu uma acertada Porque ele tava baixo Né? Então a gente já levantou Deixou mais próximo possível Do almoço Isso é um problema De escapamento de Opala Todos tem esse Ele aqui vem muito baixo Né? Quando você compra esses kits Meio que pronto Né? E aqui a gente Em vez de colocar a braçadeira Porque quando você precisa Trocar um câmbio Soltar uma embreagem Alguma coisa Você tem que soltar Aquela abraçadeira E ela quando ela aperta Ela vinca E aí se você vai Numa casa de escapamento Tudo bem Dá uma esquentadinha E solta Mas se você tá Na sua casa Quer fazer uma manutenção Que lá você tem que ficar Batendo Não solta É um problema É uma dor de cabeça Aqui não Aqui não Você soltou os parafusos Já desconecta Pra quem não lembra Quando esse kit veio pra cá Ele é aquele que encaixa Ele entra um cano dentro do outro Daí ou põe uma braça dele Põe geralmente uma braça dele externa E passa aquele Vete escape Só que aí quando ela aperta Ela vinca E fica difícil Exatamente Aí por exemplo A gente precisa fazer uma manutenção No carro Que precisa tirar o escapamento E não consegue tirar Isso é muito bom Inclusive é uma coisa Que eu já falei isso em outro vídeo Volto aí O que tinha acontecido no meu Ciri Toda vez Que precisava mexer Tirar o cárter do carro O escape não era flangeado Precisava soltar lá na turbina E aqui atrás Ou seja Uma dor de cabeça solta Todo mundo sabe Como que é soltar o escapamento Ali da turbina Uma dor de cabeça danada Então pô Foi excelente E o ronco Aqui tem uma juntinha Ah vai uma junta aqui É Tem uma junta aqui Ah vai uma juntinha aqui Pra não vazar né Isso aí O coletor teve que fazer Alguma adaptação O coletor Deu certinho Deu certinho Só aqui embaixo E o ronco Como é que ficou O ronco nós vamos ligar Pra vocês verem É aquele clássico mesmo De época De época né Sim Quero ver Vamos ver Bom Pra variar O Opala Ele não sai da garagem E quando ele fica Quatro, cinco dias parados O carro ficou pronto Semana passada A gente veio buscar Só no começo da semana Tava sem bateria Já levou uma carguinha Ligou aqui E ô Ficou bonito Ô Ficou bonitinho o ronco hein Bem bonito Mas aí eu acho Que se eu tiver Você tem opção né Giba Por exemplo Quando o cara Manda fazer aqui Ele pode escolher Como ele quer o carro Se ele quer mais grave Se ele quer menos Se ele quer mais barulho Mas essa receitinha aí Já é clássico É de época Já é de época Na época Na década de 70 80 A gente fazia Era essa receita Já é de receita E já favorava né Então Isso aí não tem o que mexer Acelera lá Pra gente mostrar pra cada lado Ficou muito da hora Lembra demais A minha Lembra muito pâncer Que eu vi os opalão Na rua Deve o que eu falava Esse daí tá com escapamento esportivo De época Da hora Giba Muito obrigado Valeu Galera Segue o Giba aqui Vocês viram que ele faz projeto De tudo que é tipo Opalão Dojão F-Type Macan Não importa O que você quiser Tem a solução Só escapamento Só escapamento Bem lembrado Não faz outra coisa Não troca uma paleta Exato Mas tá certo É o que você faz de melhor Valeu Obrigado pela força Segue aí nas redes sociais E agora eu vou dar um Olê no Opala Bora lá Eu tô feliz demais Vocês não tem ideia Deixa eu te ajudar A gente também Que eu tô se prendendo O que a gente falava Na época que a gente punha cinto Tinha um negócio Que a gente falava EPI-100 Isso aí é só do Cinto Só do Caralho O barulho aqui dentro Véio Ó Não parece seis cilindros No Opala Parece? Não Muito legal Vou levar o carro Lá pro seu Zé Vê agora É óbvio Vou levar o Arturnaut Sup E vou lá na casa do seu Zé Levar pra ele dar uma olhada No Opalão Vê como é que ficou Porque ele ainda não viu O carro baixo Escapamento Não viu nem baixo O carro ainda ficou uns dias aí baixo Caralho O ruim é que pelo áudio da câmera Sempre é ingrato A galera vai falar Ai Ficou horrível Mas é que não dá pra ter essa Acho que você não consegue escutar o grave que ele tá Não, não Não consegue Pela câmera você não consegue escutar Pela câmera não dá Essa Ficou da hora Ficou da hora Imagina se você botasse mais dois cilindros E uma panela assim Desse tamanho Assim ó Ponto 70 Vocês caralho é corrente né Vamos ver no México No México Até o México daqui a pouco galera Não adianta O Lucas é apeseiro E eu gosto de GM Gó demais disso aqui Posso falar Não gosto de gol quadrado Mas gosto disso aqui Opalão Nada contra galera Sem pedradas por favor Agora desse aqui ó Caraca Ficou bom né E ele ó Tipo se você coloca a quinta marcha aqui ó E vai de boa Ele não incomoda o barulho dentro ó Ó 100 por hora Quinta marcha aqui vai de boa Mas se você reduz Daí você começa a ouvir mais Mas assim ó E a suspensão O que você acha da suspensão? Velho A suspensão Vou mostrar pra vocês aqui ó O carro muito mais firme ó Eu ia Mas ó O carro Muito mais firme ó Ele não é Não tem mais aquela Não é mais molenga Sabe Ele jogava muito né Ele dançava muito Agora você sente o carro Muito mais firme Muito mais na mão A 100 por hora Eu já tinha um pouco de medo De verdade Com esse carro aqui Ainda mais O pneu é alto Não é perfil baixo Que a gente tá acostumado Que dá uma sensação Mais de Segurança né Mas caracas Mudou O carro Velho Como que uma suspensão E um escapamento Pode mudar Tanto um carro Te fazer tão feliz Como tão pouco Velho Porque assim ó Foram duas coisas Que foram Não vou falar que foram Baratas De graça Porque a gente tem que valorizar O dinheiro né galera Mas assim Pô Duas coisinhas simples Que meu Levanta o carro né Tipo ficar bonito O carro Agora alinhado O pneuzinho Escapezinho Pra fazer uma graça Quando quer acelerar Agora eu tenho que dar uma diminuída Porque esse é um lugar Que aqui no México Eles colocam Câmeras Para tirar fotos E mandar sua Pra sua casa Eles tiraram uma foto sua aqui E mandam pra sua casa Junto com um valor Pra pagar pela foto E vim Pô Tô felizasso Vou agora lá na casa do seu Zé Meu irmão tá aí Veio da Austrália Pois é Eu tenho irmão né Ninguém nunca viu no canal Porque o bicho mora na Austrália Mas ele vai ficar um mês aqui E falou que vai lá na Autosuper Dar uma força pra gente Pra quem perdeu 24 horas da semana passada Vai clicar aqui ó Aqui ó Do meu lado Aqui não importa Aqui você vai clicar agora Vai assistir o 24 horas Da semana passada Vai aproveitar Clica na bolinha Que tem aqui Aqui ó Se inscreve agora no canal Desce o dedo no like Compartilha esse vídeo No Whatsapp E muito obrigado pela força Galera Tamo junto Tchau 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 Tchau